Fábio Gentil, de Caxias, eu vejo, ele está fazendo uma administração excelente. Eu fui lá em Caxias e é uma beleza a cidade, de forma que tem uma penetração grande naquela região. Então eu vejo que está se aproximando uma grande renovação na política do Maranhão, grande renovação. Esses nomes vão surgir naturalmente para 2026 e em diante. De forma que eu vejo que os grandes grupos que sempre comandaram, eles, de uma maneira ou de outra, estão em declínio. E estão surgindo as forças novas, com outras ideias. Mas o Eduardo se sair bem na prefeitura, com essa visão que ele tem, ele será um forte candidato. O Fábio Gentil está fazendo uma grande administração e vem como uma força do interior. Vão aparecer outros, eu acredito, mas... Você acha que esse modelo de grupo político, centralizador e poderoso, tende a não dar mais certo no Maranhão? Você acha que essa renovação é pontual para ser formação de novos grupos? Olha, eu estou muito pessimista com a classe política do Maranhão. Não estou criticando por criticar, é em relação aos problemas maiores do Estado. A gente não vê esse debate no Congresso Nacional pela bancada maranhense. Eu não vejo. Eu tenho grandes amigos lá, mas não vejo. Quer dizer, eu não vejo a luta contra a pobreza, contra a desigualdade social, a favor dos quilombolas, para valer, eu não vejo. Eu não vejo pela infraestrutura do Maranhão. Não vejo da bola para o porto, a nossa Bahia de São Marcos aqui, que é a melhor complexo portuário que pode haver no Brasil e aqui, por causa da profundidade. Não vejo ninguém lutando para fazer as ferrovias. Então, eu vejo assim, a classe política, pelo menos tem sido assim, do Mark Mood, mas eu não vejo ligada nos grandes problemas do Estado. A educação, eu não vejo assim. Gastão é um tradicional defensor da educação, mas eu não vejo isso como uma coisa de bancada. Eu vejo outros Estados entram para valer nesse assunto. Por exemplo, nós temos uma ferrovia aqui que está pedindo para ser feita e é altamente viável, que é ligando a Norte-Sul com Balsas, Alto Panaíba, etc. É altamente viável. A classe política não toca nesse assunto, embora seja fundamental, porque isso vai atender Maranhão, Piauí e Tocantins, são mais de 15 milhões de toneladas de grão. O ministro não dá bola para o Maranhão. Tentou fazer isso com Minas e Espírito Santo, partiu todo mundo para cima dele e ele está dando compensação agora para o Estado. O briga é política. De forma que não pode a bancada do Maranhão ficar desassociada dos grandes problemas do Estado. Eu nunca vi isso acontecer da maneira como está acontecendo. De forma que eu acho que essa renovação virá. Eu... Eu...